Ah, Ibiza, o paraíso das festas e das raves, porém, tem se tornado um inferno devido aos aluguéis caros para os moradores da região, que se veem obrigados a morar em seus próprios carros, para ter um teto sobre sua cabeça. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ibiza, sem dúvidas, é uma cidade bastante peculiar. Essa ilha paradisíaca faz parte do arquipélago de Baleares, um conjunto de quatro ilhas maiores e alguns atuais, pertencentes à Espanha. Ibiza é muito conhecida por seu grande potencial turístico, especialmente por conta de suas praias, da badalada vida noturna, de suas raves e de suas festas praianas. Ou seja, estamos falando de uma cidade que, definitivamente, é um bom lugar para se perder a linha. Só que, o que tudo indica, Ibiza também está se tornando, por outro lado, um péssimo lugar para se morar de aluguel. Acontece que o preço dos aluguéis na cidade tem subido de forma tão agressiva que muitos moradores simplesmente decidiram morar em barracas, ou, em casos mais extremos, passaram a morar em seus próprios carros. E não estamos falando aqui de motorhomes ou coisas similares. Muitos ibesencos têm decidido viver em carros de passeio mesmo, sem qualquer tipo de conforto ou estrutura doméstica. É certo que, na maioria do mundo, o preço dos aluguéis tem subido de forma considerável. Contudo, é difícil imaginar um cenário mais desesperador que este. De forma geral, o preço médio dos aluguéis nas Ilhas Baleares disparou 18% no ano passado, índice que supera bastante os 12% de aumento observados no restante da Europa. Contudo, em Ibiza, o índice é ainda mais assustador. Em 2023, o preço médio dos aluguéis na ilha subiu, em alguns casos, até 50%. Isso, por óbvio, torna a habitação completamente inviável para a maioria dos moradores de Ibiza, uma vez que os salários médios também subiram, mas num ritmo muito menor. Contudo, esse problema não começou após a crise sanitária, e já falaremos sobre isso daqui a pouco. Desde 2017, problemas semelhantes são observados neste local. Casos de pessoas que passaram a morar em seus automóveis por simplesmente não conseguirem comprar uma casa ou pagar um aluguel. Relatos dessa época indicam que o valor de 400 euros, um pouco mais de 2 mil reais nas atuais cotações, que uma década antes era suficiente para alugar uma casa na ilha, não seria suficiente sequer para dividir uma casa com alguém. Naquele 2017, era possível encontrar anúncios de aluguel de varandas por 500 euros, ou de 300 euros por um mísero colchão, sem direito ao uso do banheiro da casa, bem como de locação de trailers pequenos por mais de 2 mil euros. Agora, contudo, a coisa está ainda pior. Em 2024, para alugar apenas um quarto de solteiro em Ibiza, você terá que desembolsar mil euros por mês. Agora, para alugar um apartamento pequeno, você terá que pagar no mínimo 1.500 euros, equivalente a mais de 8 mil reais. É claro que, como em todo caso de calamidade econômica, algumas causas podem ser apontadas. E se você já nos conhece bem, sabe que não deixaremos isso passar batido. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar de que Ibiza é uma cidade turística de renome mundial, muito procurada por turistas de todo o mundo. Apenas em 2023, o número de pessoas que se dirigiram à ilha atingiu a marca de 4 milhões, um novo recorde para a cidade. De fato, a atividade turística responde a 84% de toda a economia da ilha. Portanto, é de se esperar que a demanda por casas de aluguel, especialmente para poucos dias, ou para temporadas muito curtas, tenha disparado. Contudo, a oferta de casas é a mesma, ou praticamente a mesma. Aí, entra em jogo a mais básica lei econômica de todas, a da oferta e da demanda. Como a oferta é limitada, mas a demanda cresce constantemente, a tendência é que os preços dos aluguéis subam muito e de forma constante. É por isso, inclusive, que muitos proprietários ibicencos não disponibilizam suas casas para aluguel de longas temporadas. Para eles, é muito mais vantajoso alugar para os turistas endinheirados, por um preço mais alto, por apenas alguns dias. Aliás, não é difícil se deparar com preços de 500 euros à noite, por apenas um quarto para turismo na cidade. Como era de se esperar, o Estado tentou consertar o mercado. Acredite ou não, mas existe uma lei em Ibiza que proíbe o aluguel de casas por um período inferior a seis meses sob pena de multa. Sim, existe uma lei dessas, numa cidade turística. Acontece que, para os proprietários de imóveis locais, acaba sendo mais vantajoso arriscar pagar a multa estipulada, porque o valor do aluguel compensa esse prejuízo. Apenas para se ter uma ideia de quanto a grana rola nesse mercado, o governo local já aplicou 4 milhões de euros em multas aos proprietários de imóveis desde 2019. Mas esse valor não chegou nem perto de desestimular o mercado. É preciso frisar também que o problema de pessoas empurradas para moradias improvisadas por conta de aluguéis caros não é de exclusividade de Ibiza. Nós já falamos aqui no canal sobre casos semelhantes em outras partes do mundo, como no vídeo. Motorhomes viram moradia devido aos altos aluguéis em Los Angeles. O link está aqui na descrição. Contudo, Ibiza parece mesmo possuir os exemplos mais escabrosos. Entra aí, portanto, e finalmente o papel do Estado nesse problema todo. Assim como acontece com grande parte do mundo civilizado, Ibiza também sofre com problemas de regulamentações imobiliárias que encarecem a construção e a manutenção de edifícios e reduzem sua oferta. Toda essa interferência estatal pressiona os preços dos aluguéis para cima, tornando cada vez mais difícil para o típico morador da ilha conseguir bancar esses valores artificialmente inflacionados. Só que a culpa do Estado não para por aí. Precisamos voltar ao citado momento do micróbio chinês. O Fecha Tudo, promovido principalmente em 2020, impactou demais toda a economia mundial. Contudo, regiões turísticas como Ibiza sofreram o primeiro, afinal, o turismo foi o primeiro a degringolar. E o governo da ilha pegou pesado nesse sentido. Até detetives foram contratados para fechar festas particulares que insistiam em ocorrer. Obviamente, isso deprimiu a economia da cidade, que depende dessa atividade para se manter. Depois que as coisas voltaram à normalidade, todo mundo quis compensar o prejuízo. Por isso, os preços, incluindo os dos aluguéis, subiram bastante. Trata-se basicamente do mercado respondendo a incentivos estatais. Porém, a pandemia não causou apenas esse problema. Uma série de outras consequências econômicas podem ser sentidas até hoje, tais como os problemas inflacionários, decorrentes da montanha de dinheiro impressa na época das restrições sanitárias. Agora, o dinheiro vale menos e todo mundo está mais pobre, e isso em qualquer moeda estatal que você possa imaginar. Se isso é uma verdade facilmente observada por aqui no Brasil, não seria diferente em nenhum destino paradisíaco como Ibiza. Pois bem, colocado o problema, resta a pergunta de 1 milhão de euros. Qual é a solução para essa questão? A resposta é muito simples. Ibiza precisa de menos Estado e mais liberdade econômica. O mercado dará a solução necessária para esse problema, bem como para qualquer outro que se coloque diante da sociedade humana. A verdade é que nem tudo que reluza é ouro, e nem tudo que é bom, é, no fim das contas, realmente bom. Pode ser que, caso as coisas continuem complicadas, os moradores da ilha simplesmente decidam ir para outro lugar, onde os preços dos aluguéis sejam mais atrativos. Como vimos, as outras ilhas do arquipélago tiveram reajustes menores e, portanto, os preços de lá estão bem mais acessíveis. Isso diminuirá a demanda em Ibiza, pressionando os preços para baixo, além de valorizar a mão de obra local. Afinal de contas, as empresas terão que pagar mais caro para trazer gente de fora para trabalhar, uma vez que o aluguel por ali atualmente é proibitivo para os assalariados. Eventualmente, isso pode proporcionar o incentivo correto para que preços sejam abaixados, ou então para que novas moradias sejam construídas, aumentando sua oferta. Ou talvez a resposta do mercado seja simplesmente morar em carros. Isso parece estranho, e do ponto de vista moral, a maioria das pessoas acredita que o mundo é mais bonito com casas particulares, ao invés de moradias coletivas ou trailers e afins. Mas quem foi que disse que isso é o mais eficiente para todo mundo? Pode ser que, para muita gente, isso seja uma solução suficiente, e é isso que importa. O erro estatista começa quando queremos dizer às pessoas onde elas devem morar ou como devem construir suas casas. Ibiza continua sendo um destino paradisíaco sensacional, especialmente para os solteiros que têm pelo menos um pezinho na devassidão. Mas esse destino tem se tornado cada vez mais caro. Caro demais, talvez, para os próprios moradores da região. O Estado tem sua parcela generosa de culpa nessa história, mas a solução para esse problema pode estar mesmo longe do senso comum. A verdade é que apenas o livre mercado conseguirá dar as respostas que a humanidade procura, ainda que elas sejam bem diferentes daquilo que nós esperávamos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por J.J. Lieber, escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Coreia Conká. Escreva artigos você também e acesse visiolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.